Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre alimentos que fazem o corpo envelhecer mais rapidamente e prejudicam a saúde. É importante lembrar que a alimentação tem um papel fundamental na nossa saúde e no nosso bem-estar, por isso é importante escolher bem o que colocamos no nosso prato. O primeiro alimento que vamos destacar é o açúcar. O consumo excessivo de açúcar pode levar ao envelhecimento precoce, uma vez que ele se liga às proteínas no nosso corpo e forma moléculas que danificam as células. Além disso, o açúcar também pode levar a uma série de problemas de saúde, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Outro alimento que devemos evitar são os alimentos processados e industrializados. Esses alimentos são ricos em conservantes, corantes, adoçantes artificiais e outros aditivos químicos que podem afetar negativamente a nossa saúde. Além disso, esses alimentos geralmente têm uma alta quantidade de sódio e gorduras trans, que podem levar a problemas de saúde como pressão alta e doenças cardiovasculares. A terceira categoria de alimentos que devemos evitar são as carnes vermelhas e processadas. Estudos mostram que o consumo excessivo de carne vermelha pode levar a um aumento do risco de doenças crônicas, como câncer, doenças cardiovasculares e diabetes. Além disso, as carnes processadas, como salsichas e bacon, são ricas em nitritos e nitratos, que podem aumentar o risco de câncer de estômago. Por fim, é importante lembrar que o consumo excessivo de álcool também pode levar ao envelhecimento precoce e a uma série de problemas de saúde. O álcool pode danificar as células do corpo e aumentar o risco de doenças hepáticas, câncer e doenças cardiovasculares. Em resumo, é importante lembrar que a alimentação tem um papel fundamental na nossa saúde e no nosso bem-estar. Devemos evitar o consumo excessivo de açúcar, alimentos processados e industrializados, carnes vermelhas e processadas, bem como o álcool. Optar por uma alimentação saudável e equilibrada pode ajudar a manter a nossa saúde em dia e prevenir uma série de problemas de saúde. Espero que essas dicas tenham sido úteis e que vocês possam colocá-las em prática no dia a dia. Até o próximo vídeo!